Bem, amigos da Placar, a estreia de Cuca pelo Corinthians não poderia ser pior. Com derrota, acachapante e quase por goleada, a Pudi definiu o placar no segundo tempo após mais uma falha defensiva. E falha individual também porque Eduqueiroz dormiu no ponto. Assim como dormiram, Bruno Mendes no gol de empate da equipe do Goiás, marcado pelo Matheus Peixoto, e no segundo gol com o Lucas Alter, que ganhou de Gil. Um segundo antes, o Gil estava reclamando dos companheiros sobre um lance e não conseguiu fazer aquilo que um zagueiro tem obrigação de realizar, que é marcar a bola e os adversários na cobrança do escanteio. Gil apontou o dedo para os colegas, mas não fez o que ele deveria realizar, estar mais ligado no lance. Esse é um problema que vem acontecendo com o Gil há um tempão. Isso se estende também ao Balbuena, ao Fábio Santos, ao Fagner. O Fagner não jogou, mas essa crítica também serve ao Fagner. E até ao grande goleiro Cássio, que não tem feito grandes atuações. Acho que no primeiro gol o Cássio poderia ter saído ali para evitar, não é? O gol de empate da equipe do Goiás. O Roger Guedes foi o único que se salvou em meio a tanta mediocridade do time do Corinthians ao marcar o primeiro gol da partida aos 17 minutos do primeiro tempo. O Kuka vai ter muito trabalho pela frente. Ele mudou bastante a equipe e não conseguiu o resultado. Bom, a primeira coisa que eu acho que foi errada do Kuka é escalar um zagueiro para ser o lateral. Bruno Mendes já não é bom como zagueiro. Vai ser menos importante ainda atuando como lateral. Não fez o papel dele de marcador e também não conseguiu ir para o ataque porque não tem essa característica de ir até a linha de fundo para fazer a jogada de profundidade. Errou também, na minha visão, o técnico Kuka em não escalar, de repente, o Pedro Garoto desde o início. Ou o Matheus Araújo. É verdade que o Pedro entrou no segundo tempo, o Pedrinho, e não conseguiu fazer grande coisa. Mas o meio campo, por exemplo, começou com o Duqueiroz. Começou com o Juliano, uma figura super apagada, e com o argentino Fausto Vera, que teve uma atuação muito abaixo do que ele pode fabricar no meio campo do Corinthians. No segundo tempo, entraram o Maicon, o Paulinho, antes o Rony, e a coisa continuou da mesma maneira. Sem criatividade, com a bola nos pés, e sem o combate necessário para o meio campo para proteger o sistema defensivo. Ou seja, os problemas que a gente via com o VP e vimos com o Lázaro, vimos nessa estreia com o Kuka. É muito difícil apontar o dedo para o Kuka e exigir alguma coisa logo na estreia. Mas o Kuka vai ter muito trabalho e existe uma urgência urgentíssima. Quarta-feira, decisão da Copa do Brasil para seguir no torneio. Precisa vencer o Remo em Itaquera, vai ser uma pressão gigantesca. No 20 de semana, mais precisamente no sábado, vai visitar o Palmeiras no Allianz Parque. Não vai ser fácil. E na sequência, na terça-feira, outro duelo contra o Independiente Del Valle. Se o Corinthians perder esse jogo pela Libertadores em Itaquera, estará praticamente fora da Libertadores na América. Então, é pouquíssimo tempo de trabalho para o Kuka desenvolver algo que mantenha as esperanças do Corinthians, principalmente na Copa do Brasil e na Libertadores na América, que são as únicas competições que eu acredito que o Corinthians terá chance de avançar. Porque no Campeonato Brasileiro, com esse elenco envelhecido, dificilmente o Corinthians vai conquistar o título. Esquece título. Mas uma vaga na Libertadores, por exemplo, vai ser muito complicado o Corinthians conseguir também alcançar. Bem, gente, mudou o técnico, mas os problemas continuam os mesmos. E aí vamos ver se o Kuka vai conseguir fazer algo diferente daquilo que recentemente o Vitor Pereira e o Lázaro, nesse início de ano, não conseguiram realizar comandando o Corinthians. Uma vitória do Goiás incontestável e, do lado do Corinthians, mais um vexame nessa temporada de 2023. Kuka vai ter muito trabalho pela frente e já começa nessa quarta-feira com uma grande decisão que já pode colocar uma bela água no chope de uma possível festa do Corinthians para buscar o título desse torneio nacional. É isso, amigos. Tchau.